Bom dia, galerinha do YouTube. Deus abençoe sua casa, sua vida, assim como a minha também. Estamos aqui, Maria Bonita, o Joel Silva da BR319. Segue ele lá, dá aquele like bacana. Vai viajar com a gente aí até a realidade. Nós já estamos aqui na balsa. Nós já estamos aqui na balsa, saindo do porto de Manaus aqui, do Ceasa. Nosso Rio Negro. Então é isso aí, gente. Acompanha nós aí nessa trajetória aí. E a viagem começou de novo. Agora nós vamos fazer agora aqui a 319 novamente. O tempo, como é que está? Já está fechado para chuva. E vocês sabem o que acontece com 319 quando chove, né? Então nos acompanha aí. E o Joel Silva aqui está fazendo uma filmagem aqui da Maria Bonita. Olha, ele está bem fofo também. E olha ali, galera. Nesse ponto aqui, ó. Que é chuva. Eita, Amazonas. Quando não é calor, é chuva. Eu não sei se vocês sabem aí, mas a Amazonas aqui, as quatro estações, ela passa despercebida. Aqui é inverno e verão. É o tempo chuvoso e o tempo seco. Nossa 319. O Joel segue na filmagem dele. É isso aí, galera. Quem puder, né? Se inscreve aí no nosso canal. Vamos aqui. E aí, ó. Fazendo vídeo aí do... Segue ele lá no canal, viu? Deixa aquele like maroto. Angafridom. Dá aquele like lá. Confere lá o canal dele ali, ó. Você que está... Tem curiosidade de saber da... A realidade da BRR319. Segue ele lá no... Lá no canal do YouTube dele lá. Joel Silva BR319. Que ele está sempre postando... Em tempo real, tá? A realidade da BRR319. Beleza? Vamos viajar, moçada. Vamos tirar as combos aí da garagem. Vamos viajar. Já estou aqui na balsa. Rumo à BRR319. Aqui a Maria Bonita. Está tudo aqui. Equipadinha. A balsa está aqui. E olha só aqui, ó. Bora tirar as combos da garagem. Agora sim. Pois é, o quilômetro 200 dá 319. Mesmo com chuva. Ele está muito bom de andar aqui. Olha, que nem diz nosso amigo Joel Silva da BR319. O canal segue ele lá no canal dele. Lá, deixa aquele like maroto. Ó. Mesmo com chuva. Está dando... Está muito bom de andar aqui. Bom, né? Está bom, não é o trecho aqui? Chegando num pedaço de asfalto. Está vendo esse asfalto aqui. Esse asfalto aqui ainda é um antigo. Lá, do tempo do governo militar. Foi da década de 72 até 75, mais ou menos. É isso? E olha, ainda existe aqui. Está aqui ainda. Esse aqui é o serviço de drenagem que eles estão fazendo no lote cedo. Segundo o Joel aqui, ele está passando a informação aqui. Esse aqui é o trecho que está fazendo a drenagem, não é isso? Positivo. Fizeram um desvio aqui para a galera passar. Aí, a galera trabalhando. Olha o tamanho dessa armação. Essa armação aí é muito bonita, olha isso. Aham. Já vê, o telefone está no meio, está aqui, olha. O palco. Aqui? Liga aí. Pois é, pessoal. Dando continuação aqui na 319, encontramos os viajantes aqui. 360 pelo Brasil. Está aqui a galera. Quando começou, é porque o canal começou por um ano e cinco meses. E aí, como é que está? Gostou aí da 319? Muito radical. Essa é. Para cá está legal. Está bom. Está para trás, está bom. Quanto tempo? Vocês estão quanto tempo na jornada 319? Muito, muito irmão. A gente tem várias coisas. Ah, está. Ah, está. A gente está arranhando aqui a próxima. Ah, está. Para a gente que viaja assim, não pode ter pressa, né? É. E aí, pessoal. Vocês aí, ó. Dá uma conferida lá no canal dele lá, 360 pelo Brasil. Seu nome? A Cintia, viu? Jorge. Dá uma conferida lá no canal dele lá. Segue lá. Ele chegou pelo canal Angar Freire, ó. Vamos fazer já agora aqui no Igapuassu. Vamos atravessar já já para o outro lado ali. Já estamos indo. A Maria Bonita está aqui, ó. Enfeitada de lama novamente. E aí, pessoal, nós vamos, a gente vai, a gente vai pousar por aqui mesmo. Hoje já são quatro e vinte. E aí, a gente vai parar por aqui mesmo. Encerrar por hoje. Fazer comida. Fazer comida. Fazer comida. Tomar um banho nesse rio mais tarde. E amanhã a gente vê o que faz, né? Verdade. Olha isso. Isso. Cheiro. Aqui o Boto. Olha aqui o Boto, que coisa bonita. Está aqui. A Boto está aqui, ó. A Boto está aqui, ó. Olha só a galera aqui, ó. Boto. Vem aqui das boas-vindas. Das boas-vindas à nossa viagem, né? É. Só o luxo. Vamos já tomar um banho aqui com essa bota. Vem se é alguma coisa. Eu vou ali pegar a capa da câmera, né? Para fazer o vídeo. Vê se dá para a gente fazer o vídeo dela. Aqui, galera. Aqui a bichinha está atrás de um peixinho, né? Olha, coisa linda. Vou lá pegar... Olha, tem outra aqui. Vou pegar a case, né? Eu vou lá pegar a case para colocar aqui. Beleza, galera? Já já bom. Ela vem respirar aqui. Beleza, galera? Olha aí, ó. Aí, é. Ficou que o Boto não ia vir, que da outra vez que eu vim, não tenho para mostrar ela, galera. Mas aí ela está, ó. Só o luxo. Vou ir lá pegar a... A case. Então, é isso aí, galerinha. Aqui no Igapuassu. Eu e o nosso amigo aqui, Joel. Olha no Boto. Joel Silva, da BR319. Deixa aquele like maroto aí. Olha aí, galera. Olha aí o Boto. Eu não quero pegar o quê? Mas eu não quero ir. Então, é isso aí. Hora da boia. Coisa boa é comer, né? Aqui na beira do lago. Já vimos os Boto ali. Agora é a hora da boia. Bora, gente. Bora jantar. Na verdade, é almoço e janta, né? Que nós almoçamos hoje. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje, eu acho que é só. Daqui a pouco, a gente vai tomar um banho ali para dar uma dormida, descansar, né? Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe você, beleza? Agora, depois de bucho cheio, chegamos aqui no Igapuaçu. O Joel está ali enchendo o bucho. A mulher também já encheu o buchinho dela ali. A Maria Bonita está aqui. Pô, calama. E o cachorro? É, e o cachorro? O cachorro está aqui. O cachorro está sem um. Esperando. O cachorro foi brigar com o jacaré, ó. Fui na beira d'água. O jacaré pegou o pedaço do pé dele ali e está só com o asco. Mas nem por isso ele deixa de se divertir, né? E corre para lá. É. Galera, aqui, ó. Olha só o que a gente está comendo aqui, ó. Um feijãozinho que a dona Goretti fez. Um arroz. Só o luxo. E aqui, o fundo aqui, ó. O riozão. Beleza, galera? Vamos lá, se inscreva aí no nosso canal. No meu canal é o João Silva BR319. E no canal do amigo H-Pridon. Beleza? É isso aí, gente. Vamos lá, galera. Dá esse apoio aí na nossa viagem. Não custa nada para vocês. É só apertar no vermelhinho lá. Se inscreva-se. Ativa o sininho das notificações. Dá o seu joinha. Já era. Já era, né? Se quiser, compartilhe. Se você gostar bem mesmo, compartilhe com seus amigos. Tchau. Tchau.